Boa tarde amigos do Arqueologia Popular, boa tarde. Hoje 24 de janeiro de 2020 eu tô na base de lançamentos de foguetes da NASA aqui no Cassino, na verdade para mostrar para vocês apenas os vestígios, apenas as evidências materiais desse acontecimento do dia 12 de novembro de 1966. Em 1966 então a NASA escolheu a praia do Cassino para lançar 14 foguetes, e para entender melhor na verdade esse vídeo, aqui tem os parafusos, a base dos soquetes do propulsor, na verdade é uma caixa de concreto, olha o tamanho dos parafusos, daqui foram lançados 14 foguetes numa base de concreto enorme, olha lá tá o meu carro, eu estive em outra base de concreto, bem atrás do campo de dunas, as dunas do Cassino, e daqui os foguetes eram arremessados, no sentido, na atmosfera e para coletar dados, depois caíam em alto mar. Interessante observar, ainda tem as marcações no piso ó, 1966, interessante observar o seguinte, quais eram as relações, eu vi um vídeo de 2015, um vídeo até bem interessante, sobre a base de lançamentos do Cassino, da praia do Cassino, mas algumas informações estavam desconexas, assim, em primeiro lugar, qual era a relação Brasil-Estados Unidos em 1966, e faltava ali 2, 3 anos para que o homem pisasse na lua, digamos assim, então existia uma corrida espacial, uma corrida armamentista, que fez com que o Hemisfério Sul, o extremo sul do Hemisfério Sul, aqui é a praia do Cassino, fosse escolhido pela NASA para arremessar, então, esses foguetes. É um evento chamado Eclipse, Operação Eclipse, foi o nome dessa atividade, aqui tem outro lançamento de foguete, outra base de foguete, e a Operação Eclipse, na verdade, dizia, né, nos relatórios da Operação Eclipse, que eles queriam pegar dados atmosféricos desse eclipse que ocorreu entre o Chile, entre o Peru e o Brasil. Mas devido à corrida armamentista e à corrida espacial, um fato histórico, se sabe hoje que, na verdade, cada foguete, cada um desses 14 foguetes, buscava informações atmosféricas, informações de temperatura, ambiente, aqui está outra base, aqui está outra base, aqui está outra base, e atrás de mim lá estão as outras bases. Para possibilitar esse voo, essa ida do homem à lua, que aconteceu três anos depois, em 69, pelos americanos. e o posicionamento estratégico aqui do Hemisfério Sul, aqui tem outro, são quatro, aqui são quatro, e lá na outra ponta são mais dez foguetes, esses aqui são os mais preservados. aqui é a base de sustentação, aqui é o afivelamento da base. Então, para mostrar para vocês um pouco dessa cultura material, que ficou preservado aqui no campo de lançamento do cassino, lançamento de foguetes, a NASA pagou boa parte, e aí eu conversando com alguns radialistas da época, conversando com alguns historiadores, até nos grupos do Face ali, deu para perceber bastante essa questão da lógica das informações, da Operação Eclipse. e uns realmente acreditaram que era para coletar dados desse evento, da Eclipse, da excluídão total, a base do foguete. Mas, toda essa estrutura construída aqui, essa larga estrutura construída, ela tem um metro de profundidade de concreto puro, e aquela caixa ali, ela é uma, como se fosse uma fossa, assim, né? Então, ela é um bojo, com uma boca, para poder, quando a propulsão pega ali, ela poder dar, o retorno, tem que ser uma base. Essa é uma área militar, o exército limpou a estrada de acesso, por isso que o carro conseguiu chegar até aqui, porque senão não teria como conseguir chegar, e os primeiros foguetes foram lançados daqui, dessa área. A altura média, que os rádios e os jornais informaram na época, era de 10 mil metros, 10 quilômetros, tá? Mas se sabe que alguns foguetes chegaram até mais do que isso. Chegaram até 15, 16, 17 mil metros, e depois caíram no mar com as informações. Aí os navios americanos pegaram essas informações na costa, e utilizaram para as suas pesquisas. 22 de novembro de 1966 era uma época que o Brasil estava em ebulição, por causa Pelé, efeito Pelé, Copa, enfim, toda aquela questão, o Brasil... Mas eram os anos de ferro, eram os anos de plena ditadura militar, pós-Golpe de 64, então essa aliança com os Estados Unidos fez com que essa operação Eclipse viesse a se consolidar. E aí os americanos vieram, deixaram muitos dólares aqui para confecção dessas estruturas, e hoje só os remanescentes dos lançamentos restaram. Só que o que acontece? Aqui nós estamos na base de lançamento de quatro foguetes, mas existem mais várias outras nesse campo, nessa área militar. Além disso, tem bases cimentadas, onde eram alojamentos, estruturas para armazenamento de equipamento, enfim, para recebimento dos engenheiros, da NASA, então tinha toda uma estrutura, que hoje é só mato, mas andando, eu dei uma caminhada pela beira do mato, a gente consegue ver os pisos de concreto, é que as bases se preservaram, porque aqui é uma espessura muito grande realmente, de concreto. Tem marca de carro, os carros andam por cima, derrapam, enfim, deixam a marca, mas o concreto é muito resistente. Vou mostrar de perto para vocês aqui, como é que é, como é que são os parafusos. observa bem. E isso aqui é de 66, isso aqui é muito forte, muito rígido, firme, então tem uma, duas, três, quatro, olha bem essa aqui, bem o círculo, e aquela lá é a que está mais preservada, aquela lá da ponta, aquela estrutura da ponta, e o foguete ele tinha aproximadamente 5 metros de altura, até a base do solo, essa aqui é a que está mais preservada, aqui é a que está mais preservada, ou seja, ainda tem a camadinha que cobre as, tem a caixa de concreto, uma estrutura bem interessante, dá para ver bastante, dá para ver bem, até a boca ali do, da estrutura dá para ver bem legal, e, inacreditavelmente, está cheio de florzinha, nas fendas tem muitas florzinhas, assim, pequenininhas, não dá para entender isso, mas é muita florzinha, olha aqui, essas florzinhas assim, parecem uns crisantumzinhos, bem aqui do lado das estruturas de lançamento, aqui nessa estrutura, a evidência, olha só a espessura, do concreto puro, dá para ver bastante, um tipo de estrutura firme, bastante firme, e era isso pessoal, então está, muito obrigado por ter acompanhado, nós estamos no ano aqui de, nessa estrutura que foi construída em 1966, 12 de novembro, campo de lançamento de foguetes da NASA, na Praia do Cassino, muito obrigado, um grande abraço.